Fala galera, quem fala é o Gustavo, eu não sei demais, vamos aqui no canal de Clash Royale E vamos aqui, é, bombaditas, inquietura, não é bom, ganhei, vou conseguir um corredor Galera, tem um bug aqui no Clash Royale, que você põe aqui um idioma, não é qualquer, eu acho que é esse Aí você vem aqui mano, olha o que você faz, você vem aqui, vem na loja e não dá, não dá, não dá Tem um botão galera, mas eu não sei qual é, não sei qual que é Galera, já volto aqui rapidão, beleza, já tô voltando e já volto E aí galera, voltei aqui, tem mais outra novidade mano, vamos ver aqui qual é essa novidade e vamos batalhar Eita, não galera, como assim mano Mega Cavaleiro, 20 vitórias no desafio Ah tá, peraí, um HQ Mega Cavaleiro, Clash a rama As minhas luvas podem destruir qualquer metal Como é que eu... Como é que eu... What? Ah, nossa galera, gente tem diva, que engraçado Como é que ele vai pegar o papel higiênico? Meu Deus do céu É um burro mesmo Abre um balde pra grande 4 E vamos embora aqui batalhar Galera, eu vou tentar fazer um combo, será que dá certo? Será que dá certo galera? Será que dá certo galera? Será que dá certo mano? Não, galera, que o combo der certo, que o combo der certo, vai, 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 combo, vai, combo Vai, corredor, vai, corredor, mano Vai, enfurece, enfurece o bicho O bicho tá raivoso Tá com bastante raiva galera Olha isso Mas eu sei esse ano Olha só Olha o que temos aqui Nossa, não dá nada Vamos defender a hora de terro Olha o meu irmão Vamos defender o bebê do ladrão Vambora Vambora, corredor Vai, 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 vai Nossa, quase galera Quase Estamos levando a torre de lado Cara, do lado direito Mano Nossa, velho Tá dando bom Tá dando bom Não Mini P.E.K.A. maldita Corredor aqui Não tá segurando Fúria Vai, 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 vai Vai, corredor, vai Tá fúria Fúria Vai Boa, corredor Boa, corredor Bum Morreu Mas foi bom Foi bom Foi bom Foi bom Não Não errei A hora Carga com o Valkyria Só levou tudo Não, não Morre, morre Não Quase galera A gente levou o cara Vem Vambora Quatro coroas pra gente Não dá pra melhorar Eu queria Não queria gastar Essas quarenteninhas Como posso Trava tudo Ai, a gente travou Não dá Três horas Três horas Eu tinha que Tirei isso Não dá Olha aqui Ai, não Será que dá? Olha Tá dando Não Tá dando Vamos te batalhar De novo Vamos tacar aqui A gente Taca aqui Na frente Bombardeiro Corredor Um Fúria Vai 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 Só vai Ah, mano O cara não tem peca, velho Não acredito Tá difícil Tá difícil, hein, galera Que ganho da peca Galera Não tem Descione com a peca Ah, mano O cara ficou com peca E meio peca Meu Deus Esse daí Tá Tá, hein Vai Vai, cara Vai, cara Boa Boa, mano São capinha Dele, hein, mano Seguimos Vai Zé Esqueleto Logo Moncheiro Vai, vai Eu não consigo tirar a vida Morreu E por E por Essa Torre E Esse Exército De Esqueleto E Tamo Quase Perdendo Não, não, não Não vai Não vai Não vai Se Está Vai Morrer Seu Bundo Vai Cuidou Vai Cuidou Não Perdendo 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 Galera Não sei Quase Só Vamos pra Criar outro deck Mais leve Será Tirar Bruxa Poblob Não Não Aqui Será Vão Tirar Poblob Arqueira Pronto 2.6 Tem Carca Mais leve Tem Esqueleto 2.4 Carbaca Agora Vamos Com Não Vai Acabar Aqui Galera Se você Gostou Do Vídeo Deixe É Ative Notificações Dos Vídeos Que Vai Sair No Canal E É De No Canal E Para Seus Amigos E Falou E fui Tchau Tchau Tchau